De novo Nebulas.io Então pessoal, vamos jogar Nebulas.io Yeah, agora vamos jogar então o jogo Nebulas.io Bora jogar o jogo então, vai estar normal Então a gente vai botar no 12 Mas se a gente tirar, vai botar no pequeno Então bora lá, vamos começar em 3, 2, 1 Tá, pega, tá, pega Parece que tem um bocado de gente aqui atrás de mim Eu não sei porque eu ainda tô com Tá, eu só vou aqui botar A minha skin, eu quero uma skin giratória Como é que eu faço pra botar a minha skin giratória? Pelo amor de Deus Vou testar essa daqui Ai gente, que agonira Eu quero tirar boné Não, 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 não é, não é, não é isso aqui Não é meu pet, eu quero tirar boné Como é que eu quero tirar boné? Tirei, graças a Deus Não tomo em paz como é não Esses caras jogam pro player, gente E parece que atualizou o jogo Eu me lembro que o jogo não era assim Olha, cresceu demais Então pessoal, eu vou aqui jogar Não, aí ó, velho Tem um bocado de gente aqui jogando aqui Eu tô em segundo lugar Eu tô em segundo lugar E só vem me comer Só vem me comer Aí ó, não procura outra pessoa Ainda debocha da minha cara É assim, pessoal Aí ó, ó, o grande filho da peste Não, não Oxi, frango aqui Um nugget aqui É um frango aqui Não, velho, não Pelo amor de Deus Não vem pra cima de mim, não Eu só quero ser Olha, olha aqui Ai, não Ai, eu tô me cercando Isso é injusto Isso é injusto Não, não Tá tudo armado aqui, não Não é possível Tá tudo armado aqui Não vou botar foto não Porque isso não pode Isso aí é propriedade Olha só quem parece Que fez vingança aqui, hein Parece Quando eu faço vingança Alguém faz vingança comigo Qual é a lógica da minha vida? Aí, mano Já vim me comer Pelo amor de Jesus Cristo Vou deixar o jogo baixo mesmo Ah, tá de brincadeira com a minha cara Eu vou pegar Eu vou pegar o portal aqui Pra ninguém pegar Ó, ó Ó, ó Começou Olha que começou Aqui, né, gente Ó, olha que habilidade Ô, James Quero esse lado de fruta Mas eu não quero Pra você, não Ai, ai Ai, gente Eu quero pegar Grande Crest Pra pegar Um desses Ae Unir União 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 Não, tô pequeno Eu não sei Nunca Não Não, mano Vai cagar Vai cagar Vai cagar Sai Vai daqui Mal começo Gravar Ai, o povo já começa me pegando Olha isso Olha o nosso do povo Olha o nosso do povo Olha o nosso do povo É porque eles jogam bem E eu jogo bem também, tá? É, não é só eles que são inteligentes Eu sou burro, não Eu falei a mesma coisa no vídeo passado Blob A turma do 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 Blob Não, mano Eu tô pistola Com esses caras Filho da mãe Voltemo Pro jogo Hum Eu giro bem lento Mano Qual é o seu problema, velho? Você tem demência? Aí Vamos logo trocar de skin Pelo amor de Jesus Cristo Amado Senhor Meu Deus Vem me soar Agora eu vou pausar o vídeo Porque vocês não podem ver Minha foto de perfil Meu pet Meu pet é brasileiro, tá? Meu pet é brasileiro No caso Eu também vou Pelo estilo personalizado Ok, pessoal Já aqui, ó Tô Mano Ficou da hora Aça, velho Não, mas Sai, velho Os caras Só pensem Me pegar Olha como fiquei, pessoal Eu botei Eu botei Dos Estados Unidos Porque eu amo Os Estados Unidos Não, mano Para, velho Pelo amor de Deus Mano Qual é a tua, velho Qual é a tua What's going wrong? What's going on here? I'm so bad Tô muito ruim nesses jogos Mano Como? Como? Eu tô girando uma comprada Não, não, não Primeiro Peguei isso aqui Peguei isso aqui Agora pode Estou maior Tô em terceiro lugar I'm third place Não, não Ah, não, mano Vai cagar, vai Que pra você aqui Sona Congelou Morreu Morreu, velho Morreu Vou aqui Ajudar alguém Não Eu tô com o item na mão Não Eu queria Eu queria pegar o item Portal, portal, portal Pelo amor de Deus Portal, portal, portal Eita Ah, velho Poxa Nunca consigo nada, velho Deixa eu chegar essa parte aqui Coloca Brasil Estados Unidos Não sei porquê Mano Gastei isso pra quê, velho Ah, mano Não adiantou Como é que ele tá barrado Que eu Oxê Deixa eu correr Deixa eu correr Eu usei isso aqui duas vezes Vou pegar ele aqui Por ter me engolido Isso Foi Por ter me engolido Cara de pau Eu vou morrer Vamos morrer Peraí Deixa eu Bota, bota O potozinho O seu potozinho Bonitinho Mano, ele tá maior, velho Olha isso Você também tá se responsando Equivalente pra ele Por que eu falei Esse negócio de fração De matemática Tô dando fração Aqui, ó Peraí Ô, Pet Me ajuda aí também Você não me ajuda Em nada também, né Ô, Pet Não Caraca Uou Eu posso não ser Isso aqui é um game Ui Ui Isso aqui vai ser demais Isso daqui vai ser demais Tomara que ele não se junte logo, né Ah 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 Não Aí, agora é minha vez Agora é minha vez Não pega nenhum portal Pelo amor Eu vou morrer agora Eu tô muito lascado Não E agora, gente Deixa eu soltar Ah Consegui, consegui Consegui Não vou Não vou Não vou Eu sou muito burro Tô em primeiro, né Poderia ficar maior Isso daqui Mas também é sempre complicado Brasil 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 Deixa eu tirar esse item Bosta Não vou usar também não Não vou me dividir Pra eles não me pegarem Meu Deus, meu pet tá fora, velho Eu tô cercado Eles querem me cercar Ó, o pet pegou o item Por que que eu fiz essa besteira? Ah, é pra debochar na minha cara Eita Pega o item, não Não Esse, não Ah, o pet tá com o item Ah, eu curei ele Pet, pega alguma coisa aí Bora botar um emoji aqui Aqui, ó Peeeeee Pula Eu queria morrer mesmo Eu queria morrer Bora pro próximo desafio, pelo amor de Deus Um... 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 Eu vou abrir